Música Bem-vindos à Sala VIP, o espaço onde todas as semanas falamos de modalidades desportivas aqui na Bola TV. Hoje vou estar à conversa com a neurocientista e também nadadora de águas abertas de longa distância, Susana Novaes Santos. Susana, bem-vinda ao programa, é um gosto de poder estar aqui à conversa contigo. Já lá vamos à vertente desportiva, para já peço que nos apresentes essa investigação nacional que integras na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde estás a estudar aqui o cérebro humano. Afinal, que contributo é que querem dar ao conhecimento? Sim, é uma área fascinante. Nós estamos a investigar várias doenças neurológicas, tanto neurodegenerativas como neurocomportamentais. Portanto, na parte das doenças neurodegenerativas é a doença de Alzheimer, Parkinson e Huntington. Nas neurocomportamentais, esquizofrenia e autismo. É um consórcio grande, com várias universidades. O coordenador do projeto está em Coimbra. E nós fazemos modelos do funcionamento do cérebro humano. Portanto, fazemos experiências com indivíduos saudáveis e indivíduos doentes. Nós usamos ressonância magnética, fazemos ressonância magnética funcional. E funcional significa que a pessoa está a funcionar, está a desempenhar uma determinada tarefa. Nós pedimos para fazer, por exemplo, ler um texto ou fazer uma série de tarefas em realidade virtual, enquanto está no scanner de ressonância magnética. Portanto, estão a ser adquiridas imagens sequencialmente, ao longo do tempo. E nós, assim, podemos ver quais são as partes do cérebro que estão ativas durante a execução da tarefa. E assim, depois comparar os cérebros normais, digamos, com os cérebros doentes e perceber as diferenças em cada patologia. E depois, o que nós queremos é fazer essas experiências várias vezes ao longo do tempo. Chama-se um estudo longitudinal, em que a pessoa é submetida a esta experiência, por exemplo, aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50. E depois vamos comparar as imagens, por exemplo, aos 70 anos com as imagens aos 20. E se uma pessoa desenvolver alguma doença, digamos Alzheimer, vamos andar para trás no tempo até encontrar um sinal que nos possa indicar ah, esta pessoa tem, vai ou tem probabilidade de desenvolver esta doença. São chamados biomarcadores. Portanto, vão mapeando a evolução do cérebro, identificando determinadas situações que eventualmente podem conduzir a determinadas doenças. De resto, aquilo que tu aqui explicaste. Basicamente é essa a ideia. Sim, sim, exatamente. E depois há outros, no consórcio tem vários grupos, como eu referi, e há outros grupos que estão a estudar outras áreas, por exemplo, a genética. E depois a ideia é fazer o cruzamento entre a imagologia médica e a genética, que é algo inovador. Mas sei que há aqui um outro aspecto que também te interessa bastante, que é justamente nesta investigação, a meditação. Sim. Fases meditação e estás convicta que a meditação pode efetivamente influenciar o nosso cérebro. É isso? Sim, estou convicta e há provas científicas disso. Não é só a minha experiência pessoal, há provas, há estudos feitos com pessoas que meditam e está provado que a meditação altera a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro. Permite a neuroplasticidade. O que é que isso significa? Que o cérebro é plástico, o cérebro tem a capacidade de se adaptar, de se transformar. Até há algum tempo pensava-se que o cérebro era imutável. Mas não. Não é. Pois, felizmente, o cérebro consegue adaptar-se. Antes pensava-se que se houvesse morte de neurônios já não nasciam outros. Mas existe, existe neurogênese. E a neurogênese é precisamente potenciada pela meditação. Crescem neurônios em determinadas áreas do cérebro, aumenta a densidade da matéria cinzenta e crescem também, aparecem novas sinapses, o que permite a reorganização cerebral. Portanto, nós podemos substituir pensamentos negativos por outros pensamentos mais saudáveis, mais felizes. E, de facto, a meditação está provada que traz imensos benefícios para o cérebro e para a saúde, em geral. E é a terapia mais eficiente em determinadas patologias. Na depressão, na ansiedade, síndrome pós-traumático, déficit de atenção. Hoje em dia as crianças são todas diagnosticadas... Todas não, mas muitas são diagnosticadas com déficit de atenção e estão todas a tomar fármacos, o que custa imenso. Eu acho que se puséssemos as crianças a meditar um bocadinho no início da manhã, na escola e depois, novamente, no início da tarde, tudo seria mais pacífico. E é uma das minhas lutas, é tentar que isso aconteça, que seja uma realidade na escola portuguesa. E que possa ser uma realidade em breve. Há quem pense que a meditação é atingir aquele estado de abstração completa de pensamentos, mas isto é uma noção demasiado simplista? É, sim. A meditação, em primeiro lugar, não é preciso estar sentado, pernas cruzadas, com as mãos, naquelas poses estranhas e ter umas vestes estranhas. Qualquer pessoa pode meditar. Às vezes até no meio do barulho, não é propriamente só ver o mar. Não, não. Em qualquer sítio se pode meditar. Eu costumo meditar, se houver trânsito, eu aproveito para meditar um bocadinho. Em qualquer sítio se pode meditar. Claro que se estiver num sítio tranquilo, é melhor. Mas não é a ausência de pensamentos. Não. A meditação permite-nos observar os pensamentos, familiarizar-nos com os nossos pensamentos, as nossas emoções. E organizar os pensamentos. E organizar e saber lidar melhor com os pensamentos. Portanto, uma das premissas do mindfulness, da meditação, o mindfulness que eu pratico e na qual sou certificado, é que nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar a maneira como nos relacionamos com o mundo. Portanto, podemos aceitar coisas que não podemos mudar e saber como lidar com elas. Aqui no Ocidente, a julgar pelo consumo de fármacos, de ansiolíticos, é justo dizer que temos uma sociedade demasiado ansiosa, deprimida. Sentes isso? Sim, sem dúvida. Acho que a depressão é o grande flagelo do nosso século. E as doenças mentais e psicosomáticas estão cada vez mais incapacitantes, são cada vez mais prevalentes, há cada vez mais casos. E as pessoas não têm ferramentas para lidar com elas. Portanto, o que fazem é ir a médicos que as encharcam em medicamentos, que mascaram os sintomas, mas não curam essas doenças. E designadamente, a depressão é aquela sucessão, aquela espiral para baixo de pensamentos negativos. Exatamente. E a meditação aí poderia inverter essa espiral? Sim, pode. É o que tu defendes? Sim, sim, sim. A meditação pode, quando uma pessoa começa a entrar nessa espiral, apercebe-se que está a entrar nessa espiral negativa e pode pensar, espera lá, eu não quero ir por aqui. Isto não é o caminho para aqui, só estou a caminhar para a depressão, para a ansiedade, para um cenário negro. Eu quero é sair daqui e ser feliz. E a meditação permite, quer dizer, uma prática longa, a meditação, eu faço isto há quase 30 anos. Portanto, não é de um dia para o outro, como qualquer coisa na vida. Uma aprendizagem, naturalmente. Há uns 16 anos, foste viver com os pais para o Oriente, designadamente para Macau, ficando por lá alguns anos. Ficaste encantada com aquela sociedade. Em concreto, com o quê? Com a maneira de estar na vida. Eu sempre fui muito curiosa, desde pequenina, e sempre quis aprender tudo e saber tudo. Eu, com 3 anos, já sabia ler e escrever. Sempre quis aprender e estudar e saber tudo. Então, quando fui para Macau, com 16 anos, aquilo era o paraíso. Havia imenso para descobrir. E comecei a ler tudo, devorei tudo o que encontrei sobre budismo, taoísmo, confucionismo. E, obviamente, para uma criança de 16 anos, uma adolescente, com 16 anos somos crianças, marcou-me profundamente. Ler textos budistas, que são muito enigmáticos, têm mensagens muito profundas e muito difíceis de compreender, tudo aquilo me marcou e foi amadurecendo ao longo dos anos. E, nessa altura, eu sempre fui uma pessoa muito diferente, em vez de passar a vida a fazer o que os teenagers fazem, de ir para os bares, etc. Ia para os templos, observava aqueles rituais, falava com os monges, ia para os jardins, falava com os velhotes, comecei a praticar tai chi, qi kong, e comecei a meditar. Foi nessa altura que eu comecei a meditar. E, de facto, isso mudou a minha vida completamente. E é justamente por causa de toda esta experiência de vida, que resumimos aqui em pouquíssimos minutos, que a maioria das tuas campanhas desportivas têm sempre ali uma base de solidariedade. Sim. É por causa disso? Sem dúvida, sim. Porque, eu costumo dizer, para mim, o budismo não é uma religião, mas é uma maneira de estar na vida. E os valores do budismo, como a compaixão, a gratidão, a humildade, a resiliência, tornaram-se também os pilares da minha vida, da minha existência. E eu sou uma pessoa extremamente grata e estou sempre a pensar nos outros, a querer ajudar. E comecei a pensar como é que eu posso chegar mais além, como é que eu posso ajudar os outros. E com as travessias foi uma maneira que eu encontrei de ajudar, porque eu comecei a ir às provas, ia ganhar tudo, e que pensei, quem mais pode ganhar com isto, para além de mim? E pensei a fazer travessias solidárias para a angariação de fundos e sensibilização para causas importantes. Justamente no início de setembro e passando aqui definitivamente para a área desportiva, fizeste a nadar a Ligação Meia Praia em Lagos até Portimão. Aqui a extensão de 13 quilómetros, 5 horas 12 minutos, a nadar na companhia do Paulo Sousa, do José Faustino, e também do Francisco Dias. O objetivo era angariar fundos para a Associação Alzheimer em Portugal, mas só foram angariados 500 euros. Ficaste até que ponto decepcionada com essa fasquia tão baixa de solidariedade que se gerou à volta da prova? Sim, fiquei um pouco decepcionada, porque é muito duro fazer estas travessias, só quem faz é que compreende. E ajudar não custa nada. Eu sei que há causas para as quais as pessoas contribuem e depois arrependem-se porque o dinheiro não vai para o sítio certo, e compreendo isso. Mas era uma campanha idónea, aliás, com o alto patrocínio do Presidente da República, a campanha Amigos na Demência, e fiquei um pouco triste, mas pronto, compreendo. E aceitei, lá está. Aceitei o resultado e vou fazer mais, com certeza. E desportivamente, como foram estes 13 quilómetros na Ligação Meia-Praia-Portimau? Foram muito duros, foram muito duros. Eu tinha feito 13 quilómetros na Madeira no ano passado, em 3 horas e 12 minutos, e estes 13 quilómetros demoraram 5 horas e 12 minutos. Portanto, foi muito duro. Nós tínhamos combinado fazer no dia 1 de setembro, precisamente porque era depois do circuito de águas abertas do Algarve, e esse dia, claro que o dia tem que ser planeado com antecedência, mas esse dia revelou-se ser o pior dia de verão. Foi pontaria. E tínhamos contratado um barco para nos acompanhar, como é costume nestas travesias, porque tem que ser um barco de apoio, e na véspera à tarde, o dono do barco recusou-se. Disse que não. Disse que não. Porque ia estar um dia horrível, e que o barco era novo, e não o queria danificado, e eu insisti, 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 e ele disse, premetoriamente, que não. E então ele disse-me, ah, pois vocês que vão a nadar não fazem ideia, quem vai no barco sofre muito, porque o mar está agitado, e temos que ir muito devagar para vos acompanhar. O piloto sofre. É, o piloto sofre. E eu disse, bem, eu acho que quem vai a nadar sofre mais, mas o nosso sofrimento não é nada a comparar com o das pessoas que têm Alzheimer e os seus familiares e amigos. Portanto, se não quer ir, pronto, eu vou arranjar outra solução. E conseguimos arranjar um caiaque, felizmente. Que era do Francisco Dias. O caiaque foi do caiaque. Foi. O caiaque era do Francisco. E então eu e o Paulo fomos a nadar o tempo todo, e o Francisco e o Faustino foram-se revezando no caiaque, o que também não foi nada fácil. Ir no caiaque também não deve ter sido nada fácil, por causa da ondulação e do vento, e cada vez que eles trocavam, tínhamos que segurar todos no caiaque, para o caiaque não se virar, e estava lá tudo, se o caiaque se virasse, era um problema, porque nós tínhamos lá a comida, as gels, as barras, isso tudo, os telemóveis, estava lá tudo. Lá se interromper a expedição. O que é certo é que uma semana depois participas na Galiza, noutra travessia, uma extensão muito idêntica, agora 15 quilómetros, das Ilhas Tias a Baiona, como foram essas 5 horas e 13 minutos, numa água a 13 graus centígrados. Eu imagino que terá sido a água mais fria que enfrentaste em competição. Foi isso? Acho que sim. Foi duro porque eu adoeci depois da travessia do Algarve e não recuperei. E então estava com febre e estava cheia de tosse, o que não são as melhores condições para fazer uma ultramaratona. Não aconselho. Mas eu tinha decidido ir e fui. Então foram também 5 horas e 13 minutos. Custou bastante. Tem que haver o foco e seguir. Como cientista, confirmas ou não, e olhando aqui para esta questão da água dos 13 graus centígrados, aquela máxima que diz se o cérebro não quiser, se o cérebro quiser, a dor não se sente, não se sente o frio. Confirmas isso ou não? Sente-se menos. A mente, de facto, é essencial. Eu costumo dizer a toda a gente que o treino físico é muito importante e eu treino várias horas por dia, todos os dias, mas o treino da mente é essencial. E é essa a mensagem que eu estou a tentar passar aos atletas, a atletas olímpicos, até já falei com o comitê olímpico, é importantíssimo, o treino da mente é muito importante. E esse treino da mente consegue domesticar efetivamente as nossas sensações físicas? Domesticar não é bem a palavra, mas permite-nos, lá está, ter uma relação mais fácil com elas e se a mente quiser, o frio tolera-se melhor, a dor tolera-se melhor, tudo se torna mais fácil, mais acessível. Se nós quisermos, se houver aquela convicção de que eu quero, acreditas nessa... O foco, a vontade, a insistência, a resiliência é importantíssima nestas tarefas, nestas provas de autossuperação. No ano passado, foste a primeira mulher a concluir a travessia Berlengas-Peniche, como é que foi essa aventura? Foi fantástica. Eu nunca tinha estado nas Berlengas e na viagem de barco para lá eu só pensei, mas isto é tão longe e vou ter que nadar tudo para trás. E alguma ondulação. Muito ondulação. Na viagem de barco para lá. Muito ondulação, sim. A viagem também não é nada fácil. E há muitas correntes e a água também é muito fria, mas correu bem, felizmente correu bem. Foram 4 horas e 46 minutos com várias paragens e aí nota-se perfeitamente. Se nós paramos muito tempo para abastecer, já não estamos naquele sítio. Já andámos centenas de metros para trás e lá temos nós que nadar mais. A passagem do cabo é muito dura. Depois, passar do cabo já se torna mais fácil. Quando passámos o cabo, o meu treinador disse-me já está feito. É só mais ou menos uma hora. E há que ter forças para essa hora que ainda falta. E o que é que se vai vendo de vida marinha, de fauna? Vê-se algumas coisas bonitas. Nós vimos golfinhos na travessia das Bralengas. Nas Ilhas Cias o fundo era muito bonito. Eu gostava de lá voltar para poder apreciar sem ser em travessia. Gostava de ir de barco passear para poder de facto observar porque é muito bonito. E desfrutar de outra maneira. Também em 2017, a ligação, de resto já aqui falaste dessa ligação, Ribeirabrava-Funchal, novamente aqui 13 quilómetros, em melhores condições de água, temperatura mais agradável, daí o tempo, também já o referiste, 3 horas e 12 minutos para essa distância. Como é que foi a prova? Como é que foi vencer essa travessia? Correu muito bem, o mar estava calmo, estava um dia lindo e nota-se, não é? A diferença de tempo foi uma travessia muito agradável. É ser bom nadar na madeira. E sei que tens a ambição em breve de fazer o Estreito de Gibraltar, cujo recorde esteve na posse de dois portugueses, desde logo o primeiro, o Homem das Águas Abertas em Portugal, o Batista Pereira, depois o discípulo José de Freitas, de resto, José de Freitas, mantém esse recorde 45 anos, não me falha a memória. Será no próximo verão? Eu espero que sim. Espero que sim. Já tinha pensado fazer este ano, mas não foi possível. Provavelmente no próximo ano. O Batista Pereira, pelos relatos do José Freitas, tinha medo dos golfinhos. O José Freitas ficava impressionado com os petroleiros que por ali andavam e ele tinha que nadar quase ao lado deles. A ti, o que te preocupa são as orcas. Sim, eu sei que há. Não é muito frequente, mas de vez em quando aparecem orcas e é uma das poucas situações em que os nadadores têm que subir para o barco. e esperar que as orcas se vão embora. Porque as orcas atacam. Atacam, sim. São violentas. Eu não gostava de estar nessa situação. É uma situação em que ninguém quer estar. Tem que subir para o barco e depois dizer agora já podem voltar, mas será que as orcas se foram embora mesmo ou ainda vão voltar? Portanto, espero que não aconteça nada disso. Mas naquele momento de eventualmente subir para o barco, depois voltar, há ali uma incerteza. Exato. É como os surfistas com os tubarões, não é? mas há que vencer o medo. É isso. E é isto. Voltamos ao trabalho da mente. Exatamente. É treinar a mente e enfrentar os nossos medos, sair da zona de conforto e ir à aventura. A ti não te preocupam os recordes, o vencer. É o conseguir simplesmente participar e conquistar a distância. É isso? Sim, sobretudo se for por causas solidárias. Fico mais feliz ainda. Eu costumo dizer aos meus amigos e aos meus colegas que não ganham medalhas, que não vão ao pódio, que ficam mais para trás. Não se preocupe, somos todos campeões. Quem vem nadar já é campeão. Quem saiu do sofá para vir nadar já é campeão. É isso que interessa, vir e desfrutar e divertir-se e sentir-se bem consigo próprio. Se uma pessoa der o seu melhor, não interessa em que lugar fica. Já ganhou. O que é que buscas nestes desafios tão difíceis, tão longos, que a maioria das pessoas não se atreve sequer a pensar, começar a fazer? Eu gosto de me desafiar a mim próprio. Eu sempre gostei de desafios e nestes desafios muito longos é uma maneira também de estar comigo e de me superar. e é uma meditação muito longa e é uma constante procura de melhorar, melhorar-me a mim como pessoa, melhorar-me como atleta, porque é impossível uma pessoa nadar cinco horas e sair das travessias a mesma pessoa. Não é possível. Neurologicamente, eu estou diferente, emocionalmente, estou diferente com outra perspectiva na vida. e é uma experiência transformadora. A meditação é possível mesmo no decurso de um esforço físico tão intenso como aquele que temos vindo aqui a relatar destas aventuras? Sim, para mim não só possível como necessária. Parte integrante destas travessias. Mas organizas o quê? Os pensamentos da tua vida, o objetivo da prova, o que é que se organiza ali naquele momento, o foco de ter que chegar até ao fim, o rumo, é o quê que se organiza ali? Tudo. Tudo. É a vida toda. Uma oportunidade para ponderar sobre a nossa vida, sobre a nossa posição, a nossa postura, a nossa maneira de estar. é muito bom. É como se fosse um retiro de silêncio. Eu já fiz vários longos retiros de silêncio, já fiz retiros de uma semana. É um mini-retiro. É ali um encontro co-próprio. Uma introspeção muito profunda. Comparável ao retiro de silêncio. Porque não se vê nada. Sobretudo na natação, não há qualquer estimulação sensorial. Eu também corro muito, também faço maratonas e ultramaratonas de corrida, mas para quem está a correr tem muitos estímulos. Vê, houve pessoas, houve carros, houve... Pronto, o cérebro está a ser estimulado. A nadar, tal não acontece porque somos nós e há água, não há mais nada, cabeça dentro de água. Portanto, o cérebro começa a criar os seus próprios estímulos, dada a ausência de estimulação sensorial. Por isso, é um desporto muito peculiar e é um desafio único nesse sentido. Voltamos aqui, já no final do nosso programa, voltamos aqui à investigadora. Quando estamos perante uma investigadora em Portugal, vem logo à cabeça a questão das bolsas. É incontornável o tema. É, infelizmente. E vivos também com o sistema de bolsas, seis em seis meses. É muito precário. E o que é que pensas disso? Acho que é uma situação extremamente precária e uma pessoa com a minha idade e com o meu currículo fiz o mestrado e o doutoramento nas melhores universidades do mundo. Fiz o mestrado em Londres, fiz o doutoramento em Filadélfia, nos Estados Unidos, numa universidade da Ivy League, que é um grupo de universidades de elite, onde está Harvard e Yale e acho que é muito triste. É muito triste chegar a esta idade e ter uma bolsa renovável de seis em seis meses, como se estivesse a trabalhar num... Faz lembrar aquele início de carreira, não propriamente na área, mas aquele início de carreira enquanto jovem, daqueles trabalhos que fomos fazendo. durante qualquer de fast food, por exemplo. E não vês perspetivas de alteração em relação a este quadro aqui, como investigadora, como protagonista? Eu tenho sempre esperança, mas já há dez anos que ouço dizer que vão ser contratados x mil, x mil doutorados ou mais. Vão sendo contratados, mas são muito poucos. Susana, vamos aguardar por melhores dias. Ah, eles virão com certeza, sou uma otimista. Exatamente. As maiores felicidades então para os desafios de 2019 e que aconteça essa travessia no estreito. Muito obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Obrigada. E assim, na sala VIP, hoje estive à conversa com a investigadora, também nadadora de longa distância, designadamente nas águas abertas, Susana Novaes Santos. Esta edição fica por aqui. Até à próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri